Eu quero saudar novamente os irmãos com a paz do Senhor Amém Glória a Deus Vamos louvar o nome do Senhor Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui a contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A fonte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Das gargas da morte o Senhor me agarrou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barba a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade, mas já fui então Já fui mal de seita, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus conservou Jesus conservou Meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas gargas da morte o Senhor me agarrou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barba a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus conservou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barba a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, hoje eu sou o oceano Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus conservou A alma ferida, coração quebrado Jesus conservou A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Jesus conservou Amém.